E aí, marinheiro de primeira viagem, tudo bem com vocês? Espero que estejam tendo um domingo ótimo. Vamos fazer o vídeo de hoje, que eu espero que seja um pouquinho mais curto que os outros, sobre uma situação da indústria naval, uma trapaça da indústria naval que me deixou revoltadíssimo. Acabou com o meu dia, acabou com o meu domingo, acabou com o meu sábado. Realmente, uma falta de respeito da indústria profissional para com todos nós, construtores amadores de embarcações. Se você também já sabe que vai ficar indignado igual a mim, já deixa o like no vídeo aí, curte esse vídeo, assina o canal, não me deixa na mão não, não seja egoísta e ganancioso, não gasta o dedo, para que a gente possa ver mais vídeos como esse e se indignar juntos mais uma vez. É o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa sobre pintura, acabamento, especialmente gel, que é uma tecnologia nova para mim, eu não conheço. Se alguém de vocês tiver informações e material sobre essa tecnologia, sobre o uso de gel no acabamento das embarcações, deixa links de referência para mim aqui no vídeo que vai me ajudar muito, eu preciso muito estudar esse material. Quando me deparei com um vídeo cruel, um vídeo cruel de uma maldade imensa, que é uma coisa dessas pessoas judiando, olha lá, maltratando. Cheguei aqui e eles estavam fazendo isso na embarcação. Limpando, deixando polido, passando a fitinha 3M, aqui essa fitinha ela tem uma função muito parecida com aquela fitinha de retirar tampinha do biscoito recheado só claro um outro tipo de material uma outra aplicação outra com certeza outro tipo de cola mas a função é aquela é fazer recorte olha isso entenderam vocês entenderam a minha revolta vocês entenderam a minha revolta olha isso quanta perfeição quanto brilho quanto a beleza quanto a sensualidade e eles estão passando um filme e aí vão vir com a espátula depois colando esse adesivo deve ser um adesivo e um material de altíssima qualidade eu vou dar uma pesquisada melhor sobre esse material lá passa o materialzinho na espátula e vem dando aquele acabamento aquele capricho tem que ser um adesivo muito forte vai ser exposto a condições extremas tanto para calor quanto para frio com água gelada então deve ser um material um material fantástico mesmo e passar um pouquinho para frente aqui já para a finaleira aqui fazendo o recorte das janelinhas e a lei fica fácil né cadê o pincel cadê o pincel deixa um acabamento que a gente nunca vai deixar nos nos nossos barcos não que a gente não vai tentar tentar nós vamos até o fim mas a chance de perder essa batalha olha lá olha lá olha lá e vai ficar fácil tio vai ficar fácil bom eu achei o site dessa empresa também que não foi difícil né vou deixar o link do site aqui no na descrição do vídeo é esse site aqui na descrição do vídeo se alguém quiser visitar aí aqui ele fala que é um é uma tira decorativa em papel alumínio a tradução me parece não ser das melhores é um filme realmente tem umas explicações aqui para que vocês se quiserem possam ler vai estar na descrição do vídeo e aqui nojo que volta que fúria que fúria que fúria coisas que nós jamais poderemos fazer nosso barco ou poderemos eu no mínimo pesquisar o preço desse adesivo desse material eu vou duvido que seja barato que caiba no meu bolso que esteja dentro do meu orçamento final do barco mas pesquisar eu vou e assim que encontrar e tiver mais detalhes eu vou trazendo para vocês esse material vou deixar o link do vídeo e o link do site aqui na descrição para que vocês possam também pesquisar acompanhar e se tiver uma novidade aprender alguma coisa puder trocar um conhecimento com a gente traz para cá conhecimento é uma coisa maravilhosa quando é trocado né e com certeza a gente vai crescer e desenvolver junto esse projeto tá bom agradeço vocês pela audiência não esquece de deixar curtida e acompanhar o canal assim no canal para ver os outros vídeos e até uma próxima